Quer dizer, o diálogo é tudo. Tudo que o ser humano faz, ele faz falando. A única ação humana, de fato, é falar. Se falar, eu vi, na verdade. Você imagina, por exemplo, se você faz uma psicoterapia, que algum dia aquilo desata algum nó da sua vida, como é que foi feito isso? Não foi de boca? Às vezes vai ficar anos falando para você perceber uma única coisa. Se retirasse esse diálogo, você não perceberia aquilo. Quer dizer, a linguagem vai estruturando possibilidades de concepção que, de repente, te permitem intuir certas coisas. Isso dá um trabalho miserável. Então, você vê a importância imensa da verbalização para o ser humano. Tudo aquilo que você não consegue verbalizar, te escraviza completamente. O segredo de todas as psicoterapias funciona porque você fala. Às vezes, se você faz psicoterapia baseada numa teoria errada, mas psicoterapia funciona, porque pelo simples o fato de que ele chegou lá e falou. Na medida que ele vai falando, ele se lembra do que ele não falou, ele vai articulando e daqui a pouco ele percebe uma conexão que, sem auxílio da palavra, ele não perceberia. Quando eu digo sentir-se um párea, significa que existe um pedaço teu, que você sente como seu, como intimamente seu, do qual você nem consegue falar para os outros e cuja existência os outros não reconhecem. Toda loucura é isso, né? Uma incomunicabilidade. Incomunicabilidade. Tem alguma analogia com o que Freud fez diante da fala do neurótipo, da fala do psicótipo, que aquilo era considerado, ah, deixa pra lá porque é um doido, deixa pra lá porque ele está falando de coerente, que Freud parou para pensar? Bom, a ideia não é só Freud. Muita gente tentou fazer isso. Não, peraí, vamos tentar botar a ordem neste outro pedaço aqui. Quem sabe exista ali uma outra ordem. Não é isso? Bom, o problema é que Freud achou uma ordem, depois Jung achou outra, depois o Adler achou outra, depois o Zonde achou outra. E os caras estão achando outras ordens até hoje. E haver uma pluralidade de ordens coexistentes significa literalmente que não há ordem alguma. significa que todo este mundo é um mundo de meras potências, de meras potencialidades que pode se estruturar de milhões de jeitos. Entendeu? Então é por isso que nenhuma dessas teorias da psicanálise, nenhuma delas está certa nem está errada, porque elas se aplicam a um certo número de casos. É isso que dizia o meu amigo Dr. Miller. Ele dizia, você já reparou que o psicoterapeuta freudiano tem pacientes freudianos? O junguiano tem pacientes junguianos? E assim por diante. Quer dizer, você sempre arruma um problema que serve para o seu terapeuta? Claro, tem problemas de todos os tipos. Então são muitas estruturações possíveis. Se você não dá certo naquele terapeuta, você procura outro. Não é isso? Mas haverá outro paciente que dá certo com aquele. Então isso vai confirmar a expectativa do terapeuta e ele vai achar que a teoria dele está certa. Mas está certa só para aqueles casos. Então é isso que Leibniz chamava de harmonia para estabelecer. Se você chegou até aqui, por favor não pule essa parte, farei algumas recomendações de canais interessantes. O primeiro é o canal Sugestão Católica, que tem um vídeo técnico provando por A mais B que o santo sudário é legítimo, não há objeção possível. É uma prova irrefutável da existência de Deus. Por favor se inscrevam em seu canal, todos os links estarão na descrição. Caso se interesse por cultura pop, aqui está um canal que critica o esquerdismo presente na cultura do entretenimento de forma um pouco mais profunda do que a massa de canais fiscais de lacração que infestam a internet. Link na descrição. O Nerd Space é outro canal que eu recomendo, vejam uma lista de títulos interessantes. O Matheus Fujita é um canal que vejo hoje como um dos mais importantes para ponderar os excessos da bolha direitista na internet. Se você é pró-Israel, esse canal tem as melhores refutações de comunistas agressivos pró-Palestina como Gaiofato e Ian Neves. Ele também é forte crítico do Olavo, que nem sempre tem razão, e da modinha tomista de YouTube, que coloca São Tomás de Aquino acima de qualquer doutor da igreja, coisa que segundo ele vai contra a tradição da igreja católica. Seus vídeos são muito interessantes. Antes de sair xingando, deem uma chance a esse canal, extremamente recomendável. Caso queiram mais recomendações de canais de forma mais detalhada, deixem nos comentários, se inscrevam para mais cortes desse curso do Olavo, irei postar muito mais vídeos desse tipo. Caso meu canal caia, meu segundo canal é o Questionador Socrático Incorrigível. Caso queiram um bom debate da direita desenvolvimentista versus direita libertária, recomendo os canais o Saquarema e o Libertário Metanômics, ambos católicos.